A BAT CAMIÃO Faço uma revisão ao bad camião. O volante não vira. Eu vou limpar-me. É pra já! Hmm... Parece-me estar tudo nos conformes. O que é que aconteceu, Buff? Eu não parava de derrubar coisas e de partir coisas. Coisas que não era suposto partir. Ei! Pode acontecer a qualquer um. Bem, a mim não. Mas a qualquer outro. Tu és grande, Buff. Nós precisamos da tua força. Ninguém consegue derrubar uma parede como tu. Eu não quero ser só o tipo grande. Eu quero ser delicado, como a Bibi e a Batwing. Mas nunca vou ser porque sou grande e desastrado. Podes ser aquilo que quiseres, Buff. Cabe-te a ti decidir. Mas tu tens de acreditar em ti. Mas como é que faço isso? Como é que posso ser mais delicado? Tu consegues. Buff, só precisas de ganhar mais confiança. Eu posso ajudar-te. Isso é bom, mas eu não consigo voar. Não? Mas consegues fazer a segunda melhor coisa? Consegues dançar? Eu vou ensinar-te balé. Balé? Tipo aquela dança balé-balé? Sim. Vou ajudar-te a ser mais delicado. Excelente ideia, Batwing. Usa o balé para ajudar os jogadores de futebol americano a ter os pés mais leves. Também pode ser bom para ti, Buff. Os pés mais leves? A ser mais delicado. Anda! Vais ficar com as rodas mais leves num instante. Sente-te desastrado a tropeçar, trapalhão. Acredita quando eu digo que conheço a sensação. Sempre a estragar, a esmagar, a partir coisas. O que eu hei de fazer? Ser inteligente e usar este truque é o que me vai valer. Experimenta fazer balé. É o melhor, ah, pois é. Anda a fazer balé. Rodopia num só pé. Anda a fazer balé. Mal é que não te faz. Experimenta o balé. Eu sei que és capaz. Vem fazer balé. E has de consumir. Experimenta o balé. Só precisas de agir. Eu agora sinto-me mesmo muito mais delicado. Obrigado, Wing.